Olá, eu não sei muito bem qual é o meu objetivo com este vídeo, não, eu sei o meu objetivo com este vídeo. Eu quero que este vídeo chegue às pessoas que pensam que estar sozinho é a pior coisa do mundo, que pensam que por estarmos sozinhos o mundo vai para as pessoas que pensam que nós só estamos a viver, estamos rodeados de gente, de pessoas, que é a mesma coisa, não é da Liana? É a mesma coisa. Mas eu posso vos dizer, como eu disse no vídeo passado, onde eu faço uma pequena reflexão sobre mim, sobre a minha universidade, eu disse que passei muito tempo sozinha nesses meus anos de universidade. Era um curso de três anos, mas eu fiz o curso em quatro. E nesses quatro anos eu fiquei muito tempo sozinha e eu aprendi muito, mas eu aprendi muito com essa solidão. Hoje, para mim, estar sozinha não é do tipo eu gosto de estar sozinha. E eu quero vos dizer uma coisa. A solitude, porque há uma diferença entre solidão e solitude, a solitude vicia. Eu posso vos dizer que quando eu estou triste, eu quero ficar sozinha. Quando eu estou feliz, eu quero ficar sozinha. Quando eu estou cansada, eu quero ficar sozinha. Porquê o eu querer ficar sozinha? Porque quando nós estamos sozinhos, nós ouvimos o nosso corpo. Eu sinto que nós vivemos muito aqui e esquecemos disto. Eu sinto que nós não nos ouvimos. É importante nós ouvirmos o nosso corpo. Quando eu estou sozinha, eu converso horrores comigo. Eu pareço duas pessoas. Se vocês perguntarem às pessoas que viviam comigo quando eu tinha por aí 12 ou 13 anos, eu sempre falei sozinha. Mas hoje eu percebo que não é falar sozinha. Muitas pessoas pensam que é falar sozinha, mas não. Todos nós temos aquela voz da razão na nossa cabeça e depois temos aquela voz que eu digo que somos nós. E eu sempre falei com essa voz. Ou seja, já tenho duas pessoas aqui dentro. E na solidão eu aprendi a conviver comigo. Eu hoje sou aquela pessoa que é capaz de sair de casa, é capaz de ir ao cinema sozinha, é capaz de ir passear sozinha, é capaz de ir almoçar sozinha. Ou seja, hoje eu sou capaz de fazer as minhas coisas sozinhas. E parecendo que não, saber ser sozinho eu não quero porque há uma diferença nesses conceitos. Eu não quero chegar aqui e tentar do tipo como é que eu posso explicar isso? Eu não quero chegar aqui e eu estou-vos a contar a minha visão. Eu estou-vos a contar o que aconteceu comigo. Eu antes pensava que estar sozinha era super mal. Eu antes ficava muito triste por não ser sozinha. Só que ao estar sozinha eu comecei a fazer pequenas reflexões que começaram por pequenas e que hoje são enormes. Como assim, eu hoje não consigo, eu hoje não me permito ficar triste com muitas coisas. Porquê? Porque eu aprendi a fazer pequenas reflexões. e essas pequenas reflexões nós surpreendemos porquê? Porque estamos sozinhos. É completamente diferente tu saires à rua sozinho e saires à rua com alguém. Vocês vão-te reparar isso. Quando nós saímos sozinhos nós sentimos que nós estamos em alerta com tudo. Tu consegues ouvir um alfinete a cair no chão. Tu consegues ouvir uma pessoa abrir a mala. Quando tu estás com um amigo tu estás com o teu amigo. A tua cabeça está ali focada. E isso para mim é muito bonito. Porquê? Porque eu sinto que quando nós estamos sozinhos nós vamos ao mundo de outra forma. Nós reagimos ao mundo de outra forma. Eu sou aquela pessoa agora sou assim do nada. Eu sou aquela pessoa que adoro assistir filmes de investigação filmes policiais. Eu posso vos dizer quando eu estou sozinha eu estou muito alerta do tipo eu consigo saber exatamente o que está a acontecer ao pé de mim. Eu sou aquela pessoa que está de costas mas eu consigo sentir a pessoa aproximar-se eu consigo sentir a pessoa lá no fundo eu consigo ouvir o espenho da pessoa. Ou seja é muito diferente. Eu hoje tenho 22 anos vou fazer 23 em outubro eu não sei se queria dizer a minha idade mas ah já disse no outro vídeo. Ok. Vou fazer 23 em outubro e eu aconselho a toda a gente a passar por esse momento. aprendam aprendam a ficar sozinhos aprendam 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 a sair sozinhos aprendam a desfrutar da vossa companhia. Vocês percebem quando eu comecei a ficar sozinha no início era ah eu não tenho amigos ah eu estou sozinha eu ficava triste claro que eu ficava triste. Isso são coisas que acontecem isso é da natureza nós estamos a crescer isso também é uma coisa que eu quero falar muito mas se vocês quiserem ouvir deixem nos comentários sobre o crescer eu acho que uma das coisas mais bonitas na vida é o crescer porque nós começamos a ter mais informações e começamos a ganhar uma liberdade que nós desconhecíamos mas uma liberdade a nível do pensamento uma liberdade a nível do corpo vídeo para outro conteúdo para outro vídeo eu estava a falar sobre o nós sairmos claro que eu ficava sozinha claro que eu ficava super triste claro que eu ficava do tipo ai eu não tenho amigos e não é sobre ter amigos é sobre chega um momento que parece que que há que tu não existes e eu peço obrigada eu peço obrigada por ter passado por esse momento eu peço obrigada porque eu hoje sou uma pessoa completamente diferente se eu hoje estou aqui a fazer esse vídeo para ti é porque eu fiquei muito tempo sozinha se eu hoje faço esse vídeo para ti é porque eu pego em mim saio e vou às compras eu pego em mim saio e vou ao cinema eu já fui ao cinema uma vez sozinha e eu já vou uma segunda vez porque eu quero fazer um conjunto de vídeos para vocês que vai ser sairmos sozinhos eu vou vos dizer como é que eu sair sozinha eu sinto que eu tenho umas três regras quando eu vou sair sozinha então depois eu vou partilhar com vocês depois eu vou deixar vocês vão chegar até aqueles até aqueles vídeos mas esqueci-me outra vez eu perco muito facilmente eu desconcentro-me muito facilmente isso também é um problema é para me lembrar eu peço muito obrigada por esses quatro anos de universidade eu ter ficado sozinha porque tu começas a conversar contigo tu começas a saber o que é que tu queres tu começas a ficar do tipo eu não quero fazer isso e tu não fazes porque é porque tu sentes que tu não queres tu já estiveste em situações em que tu sentiste desconforto e tu prestaste atenção ao que tu de facto sentias a forma como o teu corpo porque imaginem eu sinto que eu faço teatro nas horas vagas gostaria de fazer mais intensivamente mas já mas sabemos não é que e nós quando estamos no teatro nós começamos a ver que o nosso corpo é como se fosse uma coisa separada da nossa cabeça porque muitas das vezes nós não temos consciência do nosso corpo tu queres fazer uma coisa que na tua cabeça está a acontecer mas no teu corpo não está então quando tu estás sozinho tu aprende tu começas a olhar para o teu corpo tu começas a ver que o teu corpo também sente desconforto tu começas a ver que tu quando estás numa situação tu ficas super tensa tu começas a ver que numa situação tu encolhes o corpo e isso parecendo que não são sinais para nós eu hoje quando vou fazer uma coisa eu pergunto-me se eu quero fazer eu vejo como é que eu vou me comportar no ambiente ao estar sozinha eu também aprendi a avaliar o meu comportamento isso é muito importante isso é muito importante porque é que é muito importante muitas das vezes nós reagimos e falamos com as pessoas de uma forma tão como é que eu posso dizer isso nós reagimos e falamos com as pessoas de uma tal forma que se fosse alguém a falar para nós nós íamos levar mal mas como somos nós a falar para os outros nós não prestamos atenção mas quando tu olhas para o teu comportamento e tu dizes assim se eu falasse se alguém falasse comigo da mesma forma que eu falo para fulano eu ia-me sentir desconfortável porquê? porque são coisas mínimas que nós não reparamos em nós mas reparamos nos outros e criticamos então isso também é muito importante ou seja de uma forma assim muito geral eu sinto que o vídeo ficou muito confuso não sei se vou publicá-lo se estás a ver porque publiquei mas o que eu quero dizer é desfrutem da vossa solidão transformem mais uma vez transformem a vossa solidão na solitude tornem-se poderosos eu posso vos dizer eu posso eu afirmo se eu hoje sou essa da Liana Selene que quer as coisas que batalha pelas coisas sem dúvida alguma o ter ficado sozinho ajudou-me como eu já disse nos minutos anteriores quando tu estás sozinho tu ouves-te tu conversas contigo tu dizes assim eu quero fazer isso e também tu te vais te perguntar porque é que tu não estás a fazer isso e tu vais te responder por assado cozinho destrugido ou seja a probabilidade de tu andares para a frente é muito maior porquê? porque tu te estás a ouvir então não tenham receio de ficar sozinhos e agora eu vou ser muito dura eu vou ser muito rude mas claro que vocês podem discordar e se e se eu fizerem está tudo tranquilo mesmo vocês já viram a forma como o estar sozinho transforma uma pessoa ou já sou aquela pessoa que para discutir custa discutir nós podemos ter ideias opostas eu discutir contigo meu amor meu amor ou eu estou muito bêbada ou eu estou muito irritada e quando tu começas a ficar sozinha quando tu começas a conversar contigo te tirar do sério meu amor parece-me só impossível mas como eu estava esquecendo outra vez eu vou ser muito dura nessas palavras mas mas para mim é uma realidade que é nós nascemos sozinhos e nós morremos sozinhos por muito que tu te cases por muito que tu tenhas cinco filhos vai chegar uma altura que vai ser só tu e uma coisa que começa a fazer sentido hoje é que não é só o nos sentirmos sozinhos não é sobre nós estarmos em casa fechados não acredita em mim tu podes estar rodeado de cinquenta pessoas e mesmo assim tu vais te sentir sozinho porquê? porque não é sobre presença de pessoas não é sobre ter uma pessoa mais ou ter uma pessoa menos é sobre a forma como tu te sentes aqui no tempo que eu fiquei sozinha sem ninguém em casa eu nunca me senti do tipo abandonada eu nunca me senti do tipo eu nunca me senti não vos consigo explicar mas eu sinto que eu não sou sozinha vocês percebem isso eu não vos consigo explicar melhor mas continuando com a nossa frieza aprendam a ser sozinhos e vocês vão ver que vocês vão sair que o vosso nível mental vai aumentar de uma forma maravilhosa a vossa forma de ver a vida vai ser outra vocês vão ser aquela pessoa que podem estar a falar mal de ti em vez de tu quereres bater boca em vez de tu quereres discutir e subir em cima da mesa para ser ouvido tu vais olhar para as pessoas e vais dizer meus amores falem do que falem do que vocês quiserem ainda bem que vocês tenham opinião da mesma forma que eu tenho a minha da mesma forma que eu não concordo com muita coisa e da mesma forma que vocês não concordam com muita coisa está tudo bem e eu posso vos dizer que essa que essa é uma das melhores fases quando muita quando tu tinhas 20 anos e tudo te incomodava e hoje quando tu tens 22 e quase nada te incomoda estão a falar juro-vos se alguém tiver a falar mal de mim e eu tiver a passar eu vou passar com uma tranquilidade porquê? porque é normal nós não gostarmos das pessoas não também isso é muito duro é normal nós não irmos com a cara de alguém é normal é normal tu não ires com a cara da tua vizinha porquê? porque vocês simplesmente não batem é normal e está tudo bem quando nós aprendemos a estar sozinhos e quando nós ficamos sozinhos é uma leveza que vem na nossa alma que é bonito uma coisa que eu acho linda hoje é aquelas pessoas que são super leves é aquelas pessoas que pode cair um raio ao pé dela ela vai olhar para o lado e vai falar ui caiu um raio oh meu Deus essa é a minha meta de vida sabem porquê? porque as pessoas estão nem aí umas para as outras tu podes acordar às três da manhã sair de casa estás a passar pela rua está a acontecer a maior confusão do mundo tu vais parar tu vais olhar a confusão tu vais comentar mas depois no final no final do dia não é sobre a confusão que aconteceu às três da manhã que tu vais te lembrar ao final do dia tu vais estar preocupada contigo com a tua alimentação com as coisas a fazeres ou seja não vos preocupamos tanto com o que os outros vão pensar que no fundo as pessoas não pensam sobre e se tu és aquela pessoa que pensa sobre a vida dos outros meu amor deixa-te dizer tu estás a viver errado porque não é sobre porque não é sobre os outros é sobre nós está bem? então se vocês quiserem que eu abra mais essa cova se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso deixem nos comentários eu gosto muito de falar disso principalmente hoje e como eu tinha dito anteriormente eu vou fazer uma saga onde basicamente eu vou eu vou sair sozinha e vou vos levar comigo coisas que eu já fiz sozinha e coisas que eu nunca fiz sozinha então vai ser uma primeira vez para nós dois e eu vou partilhar como lidar em situações assim porque uma coisa que a solidar nos ensina é a andar aqui dentro que também é muito importante porque não é só o que se passa aqui fora é só o que se passa aqui dentro se tu estás a ver esse vídeo porque ele foi ao ar espero que vocês gostem até o próximo vídeo se gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like comentar subscrever e muito obrigado tchau